E aí fiel, saudações bicolores para vocês que acompanham a nossa programação aqui na Papão TV nesta terça-feira, dia de entrevista, depois de mais um trabalho no CT Raul Aguilera o nosso convidado de hoje é o meio campista João Vieira, que vai para mais uma temporada no Papão e João, mais uma temporada começando, mais uma pré-temporada e o que está sendo diferente nessa em relação à última, a do ano passado para esse ano agora de 2023, boa tarde Bom, boa tarde, quero agradecer mais uma vez ao Pai Sandu por estar acreditando em mim mais uma temporada Cara, vem sendo muito boa a pré-temporada, lógico que a gente vem cansando bastante por conta do clima mas a pré-temporada está sendo muito boa, eu acho que a gente está sofrendo agora para depois a gente desfrutar, fazer as coisas com mais naturalidade O ano passado foi feita uma pré-temporada diferente, com uma comissão técnica diferente esse ano acho que a gente está incrementando um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de potência, mais físico mesmo e cara, o Pai Sandu está dando todas as estruturas que a gente precisa a gente em casa, a gente recebeu uma tabela de treinamento diariamente para treinar também para não chegar e não sentir tanto aqui então cara, pré-nive de trabalho está sendo perfeito, está sendo muito bom eu acho que ali na frente, quando começar o Campeonato Paraense um pouquinho mais em fevereiro a gente já vai ver muita diferença nesse começo de temporada Quanto que ajudou esse trabalho remoto que foi feito durante esse período? O que antecedeu o início da pré-temporada? Cara, foi muito bom, muito válido para a gente creio que não só eu, eu já vinha fazendo um trabalho para não ficar parado mas vários jogadores também vinha vindo fazendo e com esse acompanhamento da comissão técnica fica muito melhor ele vai acompanhando, vai passando o treinamento que eles desejam para a gente então foi bom porque a gente chegou aqui e não sentiu tanto lógico, a gente sente o começo, o calor, treino em dois períodos mas foi muito bom para a gente ganhar uma força a mais ganhar uma caixa a mais, como a gente disse para chegar aqui e não sentir tanto nesse começo Hoje é dia 19 de dezembro, o Campeonato Paraense começa para o Paissandu no dia 20 de janeiro, então faltam mais de 30 dias essa estreia na competição, diferente do ano passado, desse ano no caso que o tempo normalmente sempre foi menor, um tempo curto e dessa vez vocês vão ter um período maior de preparação você considera esse tempo, se não ideal, mas bem próximo disso? Eu acho que é muito bom, cara, o tempo para treinamento é muito bom principalmente com o professor, o professor gosta de treinar bastante gosta de colocar as ideias dele a gente vai chegar agora nessa temporada com jogadores novos, jogadores diferentes e esse tempo é bom para todo mundo se habituar habituar a parte tática do professor, parte física, parte técnica então acho que essa pré-temporada com um mês atrás do início da competição vai ser muito boa para a gente e tenho certeza que a gente vai aproveitar da melhor forma possível Nesse momento, João, a maioria dos trabalhos, a maioria acontece em dois períodos de manhã e de tarde, como é que fica o atleta no período da noite depois de um dia intenso de preparação? Cara, eu acredito que a noite também é um treinamento porque o descanso, a boa alimentação, o sono também faz parte faz parte, o repouso também faz parte então a gente vem treinando em dois períodos muito forte chega em casa, a gente, a grande maioria descansa bem dorme bem, dorme cedo, se alimenta bem porque isso faz parte, se a gente não fizer isso no outro dia a gente não está bem para treinar e creio que todo mundo está bem os trabalhos estão sendo muito bons, muito intensos, fortes do jeito que tem que ser, a gente precisa disso como eu falei, para ganhar uma caixa para daqui um mês, o próximo dia a gente chegar muito bem para a estreia do Paraense Ainda é cedo ou já deu para observar a qualidade dos atletas que foram contratados para essa temporada? Não, não é cedo não, já deu para observar sim atletas de qualidade, creio que eles vão se habituar cada vez mais a cada treino que passa tenho certeza que com a ajuda da comissão técnica que ajuda a gente muito, faz trabalhos específicos está sempre orientando, não só nós que já estamos há mais tempo mas também os atletas nós vão pegar rápido essa habituação e tenho certeza que vai dar tudo certo para o início E aí Obrigado.